E salve salve clã, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E bom galera, estamos aqui hoje pra falar sobre o PUBG chinês, mano Mas antes de tudo eu quero avisar aqui a vocês que se você gosta, mano De conteúdo, mobile, notícias e conteúdo de PUBG, mano Se inscreve aí no canal, porque aqui você vai achar tudo isso, cara E caso você tenha gostado desse conteúdo, mano, veja mais vídeos E se você gostar, se inscreva no canal e mande para um amigo, cara Então vamos para o vídeo aí, mano Cara, eu estou aqui hoje pra falar sobre o PUBG mobile da time, mano E a respeito de... Vamos ter uma versão global, cara E se vai rodar em celulares mais fracos, mano A notícia de hoje está top, cara Então já vai deixando seu like aí E se inscreve no canal pra estar recebendo todos os vídeos novos Feito isso, cara, vamos para o que interessa Que é o vídeo sobre o PUBG chinês, mano Então, mano, eles fizeram um post que vai estar aparecendo aí na tela agora Time usuários, a versão global está chegando E acreditamos que a versão global terá modelos de telefone muito mais compatível Por isso, se seu telefone não funciona com o time, por favor, seja paciente Pode funcionar no futuro Ou seja, cara, eles afirmaram que vai ter a versão global E que mais aparelhos serão adicionados, cara Aí você me pergunta Vai rodar em 1GB de RAM? Eu não sei, cara, mas pode rodar sim Como eles falaram aí Teja paciência E eu creio é que os celulares que já rodavam Vão rodar muito melhor, cara Porque eles vão adicionar mais dispositivos, né Ou seja, com certeza eles vão fazer uma otimização no jogo a mais, né E com a versão global o FPS vai ficar muito melhor, cara Vai subir bastante O FPS não, né O ping que faz o jogo travar Vai melhorar bastante, cara E vai ser muito mais interessante, né Uma versão global e vai atrair muito mais pessoas, cara Mas então, mano, a notícia foi essa Eu espero que vocês tenham curtido E se você curtiu, deixa seu like aí Não se esqueça de se inscrever no canal, cara E mandar o canal para um amigo Para estar chegando a 400 inscritos, cara E até a próxima aí Fiquem com Deus É nóis